Escuta aqui, você acredita mesmo nisso? Karuizawa. É que todo ano tem alguém que é expulso. Ninguém garante que eu ou o Sudo não vamos tirar nota vermelha. Me mantém fora dessa aí. Esse papinho aí é todo da boca pra fora, né, Koshida? Por que você se finge de boazinha, hein? Ah, o quê? Eu não tô entendendo. Gente, dá pra baixar a bola um pouquinho? A gente precisa focar na prova que tá... Horikita, vê se fica quieta. Você vive me fazendo de idiota, né? Não, eu não faço isso. Então para com essa positividade tóxica. Mas eu não tô fazendo nada. E se eu tirar nota ruim, você vai se responsabilizar? Responsabilizar? Caramba. Você já passou do limite. Tem coisas que não são admissíveis. Eu tô bem. Não precisa brigar com a Karuizawa. Ah, fala sério. Que garota mais barraqueira. Olha, você não tem moral nenhuma pra falar isso.